Música A expectativa são as melhores possíveis, alguns ministros estiveram aqui antecipadamente tratando de muitos assuntos. O campo está muito aberto para a gente. O próprio convite do governo indiano para nós, que é um chefe de estado convidado por ano para esse evento, uma data magna deles, demonstra o interesse deles para o Brasil. Aqui está na casa de 1 bilhão, 200 milhões de habitantes, então por si só você vê que o potencial de comércio para o Brasil é muito grande. E eles têm interesse em nós e nós temos interesse neles. Música